Boa noite meus amigos, boa noite Olha aqui ó, que máquina hein Ó, que coronha top Macral, essa é uma macral super jumbo Tô vindo aqui pra mostrar, fiz trabalhos nela Parte interna, fiz um martelo de inox pra ela Preparação de gratilho, preparação da disparadora Tá, é, sobrecano, tá aqui ó E supressor de ruído de carbono, tá E também a tampinha de acabamento aqui ó Certo, eu vou mostrar aqui no vídeo aqui ó Vamos mostrar ela aqui por inteira, olha lá Acabei de dar os primeiros disparos Primeiros seis disparos com ela, tá Com chumbo de 18,67 graus Olha lá ó, 274 Mais ou menos uma média 274, 272 aí ó, tá Primeiros seis tiros, primeiros, exatamente primeiros seis tiros com ela aí ó Acabei de encher, nem tá cheia totalmente também ó Tá com 200 bar ali, certo E, mas tô mostrando a carabina inicialmente aqui Acabei de montar ela, encher agora, tá E, mostrar também aqui o sobrecano que eu fiz pra ela, tá vendo Rosqueado aqui certinho no bloco De carbono Supressor de carbono Tá vendo Aí, aqui funciona assim ó Certo Certo, vamos lá Desrosquei aqui ó Se quiser tirar pra transportar Ou até mesmo atirar sem supressor também Pode atirar, tá E aí ó Tá vendo ó Esse supressor Ele é o mesmo sistema do original Olha lá Fica a ponta do cano ali com rosca Certo E Aí vai essa tampinha de acabamento aqui ó Deixa eu ver se é recartilhadinho aqui bonitinho ó Certo Aí encaixa aqui ó E rosquei a tampa de acabamento Pode deixar assim Usar assim Sem supressor Tá Vai ficar bem mais barulhenta Eu vou filmar Mostrando daqui a pouco um outro vídeo Ela disparando assim E disparando com o supressor Pra mostrar a diferença do ruído aí deles também E mostrando também com decibelímetro né Então tá aí ó Supressor de carbono Pra Craw Super Jumbo 5.5 Tá Aqui é um kit na verdade né Supressor Sobre cano Ponteira de acabamento né Tudo de carbono ó Então tá aí ó Ponteira de acabamento né Ponteira de acabamento né Ponteira de acabamento né Ponteira de acabamento né